Boa noite, boa noite Moçada, tô aqui em Almor, né? 11 11h43 da noite Ó como é que tá o chão, rapaz O chão já tá congelado tudo, ó Você não vê mais o asfalto Ó os caras, ó os caras que tem costume Ó como é que anda, velho Carreta ainda, ó, carreta Eu aqui devagarzinho com medo O cara de carreta socando o pé O cara de carreta socando o pé Aqui, ó Vai, vem, hein? Eu com medo da Nádia andar E o cara andando a milhão Ó, tem que ir, tirar o É beleza, deixa eu parar de gravar aqui Mas não vai, né? Só pra mostrar o piso aí, ó Alô, um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí